Brasília ainda está um pouco distante disso pela questão do ecossistema. Não pela questão dos profissionais em si. Estou ligado. Dos artistas em si. Artista tem pra caramba, profissionais tem pra caramba também. Mas o ecossistema é fraco. É fraco, né, velho? Corte! O ecossistema... Corte! O ecossistema da economia criativa para divulgação e para alavancar um artista local ainda é fraco aqui em Brasília. O ecossistema é fraco. Porque não tem grandes programas de TV, rádio, casa... Isso tudo influencia, né, cara? É o giro, né, cara? Cara, é só você pegar a agenda cultural de Brasília no final de semana. Você vai ver os grandes shows. Bota os grandes shows de Brasília aí. Quais são os artistas locais que estão tocando? É verdade. Quais são os artistas que estão na Arena BRB? Quais são os artistas locais de Brasília que estão tocando nesses festivais nesse final de semana? Então, assim, poxa, o que acontece? Tem uma cena que está, assim, sensacional, que eu estou gostando de ver pra caramba, de Brasília, que é o pagode. O pagode de Brasília tomou uma... Dimensão, mudou. É, mudou porque é o seguinte... Porque mexeu na casinha de abelhas lá do resto do Rio-São Paulo. Precisou fazer um burburinho aqui primeiro pra fazer mexer na casa lá. Então, respingou. O que vem de lá acaba valorizando aqui. Então, assim, a trajetória que os caras estão fazendo aqui. Salve, salve, rap mania! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link está aqui na descrição desse vídeo. Corre, faz teu corre. Corre lá. Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! Rap Total Podcast! Paz! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti